Boa noite, boa noite pra vocês, né? Boa noite. Vamos jogar aqui mais um jogo da Granny, né? Pra vocês, né? E nós vamos jogar aqui o modo... Modo hard, né? Pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês. Lembrando que o modo hard é o único mod que, tipo assim... A gente não jogou ainda, né? Nova versão, né? Mas já jogou várias versões, né? Modo hard. Tipo a versão 1.4, a versão 1.5 e a versão 1.6. 1.1, talvez. Mas eu vou jogar... Hoje eu já joguei com a versão 1.7. Esse aqui eu vou jogar a versão 1.1. 1.7.8, tá? Vamos lá jogar. Eu espero que vocês deixem o seu like, tá? No vídeo, tá? E se inscreve no canal, tá bom pra gente, tá? Pra quem não é inscrito ainda, se inscreve logo, tá? Pra não perder tempo, beleza? Então, pra quem não é inscrito ainda, se inscreve logo, tá? Beleza? E deixa o like também, né? No vídeo, né? Porque às vezes tem muita gente que não deixa o like. Mas deixa o like, tá? E... Compartilha o vídeo, tá? Pra todo mundo, tá? Pra todos, tá? Quem quiser compartilhar com os amigos. Com a família, com todos, tá? Pode compartilhar o vídeo, tá? Pra todos, tá? Então vamos lá jogar Green... Green 1 aqui, né? Vamos jogar Green 1. Vamos lá. Modo hard. Esse modo é mais difícil de todos, tá? Gente... Modo mais difícil de todos, tá? Eu tô falando isso porque eu nunca... Eu... Já joguei várias vezes já o modo hard e eu não consegui ganhar. Vamos zelar o jogo. Vou no próximo vídeo pra vocês, né? No próximo vídeo a gente vai tentar jogar o modo extreme, tá? A gente tá? Só lembrando a todos, tá? Que no próximo vídeo da Green... No próximo vídeo da Green a gente vai tentar... Vai tentar jogar o modo... O modo extreme, tá? O modo extreme já. Já é o modo extremo, né? Já é o modo extremo já. Que vem jogar, tá? Só no próximo vídeo, tá gente? Modo extremo. Eita, Macaça! Lá vem ela. Vai correndo que a Green lá vem rápido. Vai correndo que a Green vem rápido. Não é. Ai, filha da mãe. Já tá aqui, tu já. Hehe. Ela vem rápido, mas eu vou me seguir. Ela vem rápido, mas eu vou me seguir. Meu Deus, lá vem ela. Nada da Green vem, pelo amor de Deus. E já são... 9 e 18 da noite, tá gente? Nã, 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 nã. Já são 9 e 18 da noite, tá? 9 e 18. Aqui, ó. 9 e 18. Eu gosto de ouvir barulho, pelo amor de Deus, hein? Ai, ai. Eu vou jogar isso aqui pra ela ouvir, né? Jogar isso aqui também. O modo rádio tá muito difícil, né, gente? Né? O modo rádio tá muito difícil, o modo rádio. Tá aqui nem o modo das versões antigas da Green, né? Pois é, tá aqui nem o modo... Tá aqui nem o modo... Tá aqui nem o modo que a Green fica mais rápido, né? Nas versões antigas. Lembrando pra vocês, tá? Que eu vou fazer o vídeo da casa, tá gente, tá? Vou fazer o vídeo da casa, tá? Tá bom pra vocês, tá? Então, não se esquece, tá? É o terceiro... É o terceiro vídeo da casa, tá? É o terceiro vídeo, tá? É o terceiro vídeo da casa, tá gente, tá? É o terceiro vídeo da casa. Eu fiz o primeiro que a gente tava feito do canal, tá? Foi feito o canal, né? O primeiro. E o segundo vídeo foi desse ano agora, né? E vai ser do Natal. Que a gente vai mostrar a casa tudo e vai estar de Natal, beleza gente? Então, gente... Não, peraí. Eu vou encerrar o vídeo agora não, peraí. Eu já ia encerrar o vídeo, mas eu vou encerrar o vídeo agora não. Tá zerado aqui. Tá muito difícil pra zerar, né? Meu Deus do céu, lá vinha. Agora eu vou encerrar. Gente, se inscreve no canal, tá, gente, tá? Eu vou encerrando por aqui, mas tipo assim... Eu vou encerrando por aqui, mas... Tá no terceiro dia já, né? Então, gente, eu vou encerrando por aqui mais um vídeo, né? Eu espero que vocês aí gostarem do vídeo. Se inscreve no canal, tá? Deixa muito like no vídeo. Se inscreve mesmo, tá? E compartilha o vídeo, tá? Pra todos, tá? Lembrando que o próximo vídeo, tá, gente? Modo Extreme, tá, gente? Modo Extremo, tá, gente? E da Ivana Moda Extreme também, tá? Da Ivana também, tá? Tchau, gente. Boa noite, tá? Tchau.